Em segundo lugar, nós tivemos na Raia 3, Amanda e Sapato, que fizeram, vamos ver ali, no gabarito, skate, caixa de ferramenta, mala de viagem, guitarra e garrafa térmica, montagem perfeita, Amanda e Sapato vão para a final. Bom, então tá aí pessoal, como vocês viram, o Fred e a Larissa conseguiram realizar a prova mais rápido, foram os primeiros, porém a Larissa cometeu um erro ali no gabarito da guitarra e colocou errado, colocou de cabeça para baixo, enfim, errou, e apesar de ter batido lá o botão primeiro, ter feito tudo primeiro, fez com que o segundo lugar ganhasse e agora que Amanda e o cara de sapato, eles vão para a final. Então agora vai vir as outras duplas para decidir quem vai fazer a final com o cara de sapato e a Amanda, então o cara de sapato e a Amanda bem pertinho da liderança. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui, pode deixar seu comentário aqui, que uma hora ele aparece e a gente comenta, lê ele e comenta junto, tá bom? Então é isso aí, até o próximo vídeo.